Uma ótima pergunta, ótima pergunta. Muito importante entender qual é a expectativa de ter embriões normais e com teus óvulos, qual é a expectativa de abortamentos que chega praticamente a 50%. Então, doutor Júlio, eu quero fazer uma FIVI e selecionar embriões. É uma possibilidade com uma boa reserva ovariana, com uma boa expectativa, seria um caminho sim, selecionar teus embriões, mas também uma maneira de acelerar o processo, ou seja, eu aceito óvulos doados, aí tem um potencial de embriões e euploides muito maior, muito maior por uma questão do potencial dos óvulos pela idade da doadora. Sim, vamos saber, e muitas mulheres podem aceitar sem nenhum problema, é a chegada dessa carga genética da doadora, nos óvulos da doadora. Então, nós teremos uma diferença genética. Então, tendo clara, tendo clara como funciona a parte genética, é super tranquilo, somos super a favor, temos muitas, muitas pacientes positivas, super felizes agora, mas também temos pacientes de 44 anos grávidas, essa semana passada também, super felizes por elas, com óvulos próprios. Claro que estão grávidas hoje, e conseguiram esse embrião evoluindo, esse embrião euploide depois da biópsia, graças a várias tentativas. Então, foram várias, várias tentativas, 3, 4, 5 captações às vezes, mas que permitiram que ela tenha seu embriãozinho euploide, ou seja, normal que ia engravida, e hoje está de... Então, sim, é aí onde está a expectativa do médico, expectativa, o médico que está cuidando de você tem que estar alinhado, e te explicar os simples fatos de que os 44 anos esperamos 40, 50% de abortamento. Então, isso quer dizer que, realmente, quando temos uma gravidez, com teus óvulos, é muito frequente ter alguns embriãozinhos que têm alterações, não é um grave problema que você tem que nunca terá filhos, e que estão selecionando os melhores. Então, muito importante entender essa expectativa e qualidade dos óvulos, sim, sim. Às 28, às 38, às 40 tem outras, às 45 tem outra qualidade. Mas isso quer dizer que é mais difícil, mas não que é impossível. Então, muito importante, sentar com teu especialista, discutir tranquilamente quais são as expectativas para o tratamento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.